Olá, hoje o programa Seus Direitos na TV Estadão recebe Renata Reis, Supervisora da área de Assuntos Financeiros do Procon SP. Ela vai analisar alguns casos enviados pelos leitores ao jornal. Obrigada pela participação. Um prazer. A leitora Julie Kate Nóbrega reclama de uma tarifa do Banco Itaú cobrada toda vez que ela ultrapassa o limite de crédito. Ela conta que financiou o cheque especial em 10 vezes e que esse desconto se refere a um serviço do banco não contratado por ela. O Itaú diz que a taxa é cobrada porque o banco acolhe o débito sem saldo da cliente, o que evita que cheques sejam devolvidos por falta de saldo ou atraso no pagamento de contas. O Itaú informou que vai cancelar o serviço. Renata, está certo o banco inserir no serviço sem que a cliente saiba? Como funciona isso? Na verdade, essa é uma tarifa que é até autorizada pelo Banco Central. Mas o ponto central justamente é esse. É um serviço que o consumidor não contratou especificamente. O consumidor, nesse caso, como pode se verificar, ela já sabe que existe o cheque especial, que o cheque especial tem aí a cobrança de juros quando há utilização. A cobrança dessa tarifa, que inclusive muitas vezes ela é cobrada por evento, e não é proporcional ao valor. Se o consumidor exceder 10 centavos, vão ser cobrados os mesmos 44 reais. Os PROCONs entendem, os órgãos de defesa do consumidor entendem pela abusividade, porque justamente chega a ser até uma bitributação, tendo em vista que ela já usa o cheque especial, vai pagar juros, e é um serviço específico que o consumidor tem que solicitar, contratar, entender, verificar como funciona, até para que ele possa realmente poder visualizar realmente a compensação, a viabilidade, se realmente é um serviço que vai atender as suas expectativas, ou se realmente não vai ser excessivamente oneroso, como é na maioria das vezes. Nesse caso, o Itaú deveria devolver as taxas cobradas ou não? O consumidor tem o direito de receber os valores cobrados indevidamente, e é muito importante realmente que não haja mais a cobrança desse serviço, que toda vez que o consumidor exceder o valor do limite, que não haja autorização para a compensação desse tipo de operação. Nós entendemos até que esse tipo de questionamento, de problema, ocorre muitas vezes porque o próprio banco não informa o consumidor que o limite está excedido. Muitos consumidores não têm, por exemplo, acesso facilitado à internet, não recebem extratos mensais, só têm direitos a dois extratos mensais de forma gratuita, pela nova resolução do Banco Central. Então, é um problema muitas vezes gerado pelo próprio banco, pela falta de informação, em auxiliar o cliente em saber especificamente se o limite foi excedido ou não. Em outro caso, Sara Teixeira conta que abriu uma conta na Caixa Econômica Federal apenas para depósito de prestações relacionadas à compra de um imóvel. O banco enviou um cartão e ela diz que foi à agência para cadastrar a senha, só que o cartão foi clonado e fizeram empréstimos no nome dela e sacaram o dinheiro. Após um tempo, ela ligou na agência que confirmou que o caso tinha sido resolvido. Porém, a Caixa mandou cobranças de empréstimos feitos por quem clonou o cartão. Ela diz que não recebeu todo o estorno, apesar da Caixa ter dito que estornou os valores, e ainda recebe mensagens da Caixa pedindo a regularização de uma parcela em atraso. Nesse caso, como que ela deveria agir para ter o problema solucionado realmente? O ônus de reparação das transações que o consumidor desconhece é do fornecedor. Ele tem o dever legal, o ônus, de fornecer segurança ao sistema, para o consumidor. Ele tem que comprovar que as transações foram feitas pelo consumidor, ou que geraram crédito a favor do reclamante e do correntista. Se o consumidor desconhece as operações, a empresa tem que estornar todas as transações, inclusive eventuais juros, encargos gerados pela cobrança de um limite de cheque especial. Isso tem que ser de forma imediata. Inclusive, na primeira reclamação, a empresa tem que suspender todas as cobranças. Somente depois da comprovação de que foram feitas pelo consumidor que ela pode efetuar a recobrança. Enquanto isso, ela tem que estornar o mais rápido possível essas operações. E ela faz isso por escrito, pedindo para o banco? Ela pode tanto fazer por escrito, é muito importante até para que ela possa indicar todas as operações que ela desconhece, mas ela pode até mesmo, através do SAC, efetuar uma reclamação, se utilizando aí dos benefícios do decreto federal do Serviço de Atendimento ao Cliente, onde toda vez que o consumidor impugnar uma operação, isso tem que ser estornado imediatamente. Já é fornecido o número de protocolo, o consumidor vai acompanhando a solução através desse protocolo de atendimento. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou outro relacionado ao consumo, escreva para consumidor.estado.estadon.com E aí